Olá clientes, amigos, estamos aqui com esse belíssimo tapete oriental Belush, tapete fabricado na maior província do Paquistão, do Baluquistão, tapete oriental, nômade, tribal, feito à mão, já lavado, pronto para uso, envio certificado de origem, frete grátis para todo o Brasil, ele mede 1,90 de comprimento por 0,98 de largura. Todo perfeito, vejam suas costas, tapete artesanal, feito na maior província do Paquistão, o Baluquistão. Grande abraço, confira mais um pouco e até a próxima, pessoal. Tapete persa, Belush.